A dona Marlene é artesã há 35 anos, feliz em poder aprender e empreender. Segundo ela, a inovação é a alma do negócio. Nós vamos hoje começar o programa, né, aprender, que a gente vai aprender como aprender, como gerir o nosso negócio, colocar um preço justo, o que gastamos, o que deixamos de gastar, como nos unir para conseguir, tudo isso, porque quando você se une, as coisas ficam mais fáceis. Então, vamos aprender a nos conhecer e a empreender. O programa Porto Velho Empreende, realizado pela Sendestu e parceria com o SEBRAE, visa capacitar comerciantes de locais livres. Tudo começou com palestras motivadoras, mas segue com temas diversificados e inovadores. Uma parceria da Prefeitura de Porto Velho com o SEBRAE, estamos oferecendo cursos de capacitação aos pequenos empreendedores, em especial os permissionários dos espaços públicos, eles que, os permissionários das feiras, do Mercado Central, do Kilómetro 1, do Centro Gastronômico, Praça Luiz Ferreira, também os nossos artesães, estaremos capacitando eles e, com certeza, vai ser de muita importância para que eles possam alavancar o seu comércio, trabalhar mais qualidade em seus produtos e, com isso, estar agregando mais valor aos seus produtos. O que eles terão de benefícios com essa capacitação? Então, o benefício, eles vão estar aprendendo como ser empreendedor e, também, nós estaremos intermediando linha de créditos para eles, com os bancos, para que eles possam investir no seu comércio. Então, com isso, ele vai aprender como trabalhar o recurso. Aí entra o SEBRAE com assuntos que vai melhorar e capacitar esse público. Então, nós temos um projeto que, com a parceria com a Prefeitura, via Sendistu, essa parceria traz muitos benefícios para a classe empresarial de Porto Velho, que exige, cada vez mais, qualificação e profissionalismo. Então, o Porto Velho empreende e vai trazer, não somente a capacitação, mas um conjunto de incentivos, como, por exemplo, o SEBRAE custeando 70% das inovações dos negócios. A capacitação segue até dezembro com aulas mensais. O SEBRAE custeando 70% das inovações dos negócios.